E fala aí doido, aqui é o Aguila e hoje bora ver como você criar skins para mods no Among Us no seu celular Antes desse vídeo começar, eu vou pedir pra vocês que gostam de Free Fire, se inscrever no canal que tá na descrição E se caso vocês quiserem participar dos vídeos, entram no Discord que tá aí, beleza? Então doido, eu tinha gravado aí um vídeo mostrando pra vocês como fazer mod, beleza? Só que era pelo PC, e vocês perguntou como vocês poderiam pra fazer mod pelo celular, beleza? Eu vou tá mostrando um aplicativo aí que vocês podem tá usando pra você fazer as skins, beleza? E colocar no seu Among Us, se liga só Então doido, o aplicativo é esse daqui, beleza? Eu já tinha gravado um vídeo mostrando pra vocês esse aplicativo aqui, mas ele atualizou, beleza? E se liga só nas skins novas que tem aqui Então tá aqui, ó, aqui você vai, em cima aqui vai escolher o Black Ground, certo? Que é a parte de trás ali, ó, você pode tá escolhendo Depois aqui você pode tá escolhendo as skins Se liga só nessas skins aqui, ó Rapaz, esse daqui é o Allen, esse daqui eu não sei quem é Chuck, Predador, Fred Kruger Esse daqui eu não sei, doido? Vocês comentam aí o que eu não sei, qual é, beleza? Esse daqui, qual mais? Arlequina, Hellboy, caraca, essa daqui tá muito top, bicho É... Jason, Coringa Esse daqui é um monte de tesouro, eu não lembro o nome Esse... caraca, véi Como é o nome daquele jogo? Eu esqueci, comenta aí embaixo, doido Esse daqui... caraca, deu branco também, véi Cê é louco Esse daqui é daquele de Exorcista, eu esqueci, véi O nome desse filme também, caraca Esse é de Jogos Mortais Esse é do Pânico, qual mais? Esse também eu não lembro, caraca Como é que é o nome? Slenderman, eu não lembro Comenta aí embaixo, doido Esse eu não sei Então, doido, aqui você pode, como eu falei, escolher a skin Certo? Ó, tem esse daqui também Ó, tem o Duit, a coisa também, topzera Aqui tu pode escolher a skin, certo? E também, além da skin aqui, ó Tem o chapéu aqui, ó Ó o chapéu do Mario, véi Mario não, Luigi, né? Chapéu do Luigi Esse aqui eu não sei Bora vendo aqui o chapéu aqui Ó, Pikachu Esse daqui, quem é, doido? Comenta aí Bora passando aqui Esse daqui é do It, né? É Ó, Digly Puff Esse eu não sei Esse aqui eu já o que tem na Manguias, né? Deixa eu passar aqui Bora ver se tem mais algum chapéu aqui, véi Deixa eu ver Não, eu acho que não vai ter não, véi Eu acho que só esses mesmo, é doido Que já tinha antes Bora ver aqui Bora passando Pode ser que tenha Opa, passou um ali que eu acho que não tinha antes, véi Ou tinha Cadê? Esse daqui eu acho que não tinha não, né, doido? Esse aqui eu acho que não Bora ver Cadê? Cadê? É, eu acho que não tem mais não, véi Não tem mais não Bora ver Esse aqui é top, véi Esse cabelão aqui, ó Esse daqui também Esse daqui já tinha na outra versão, né, véi? Ó, do Mario aqui, ó Que eu tinha passado direto Mas Agora a gente pode escolher o patch Deixa eu ver Se tem outro patch aqui Além dos que tinha Não, não tem não Aí tu vai perguntar Ah, doido E como é que eu posso fazer As skins No celular? Beleza Então, doido Tu pode estar montando a skin aqui Que tu quiser, beleza? Pra tu ter uma ideia de como tu quer Depois tu pode estar salvando Aqui em cima tu salva E tu pode Tu precisa de um PC, véi Beleza? Pra colocar essas skins lá na manguia Aí tu vai perguntar Doido Não tem como fazer isso direto no celular Por enquanto não, tá ligado? Mas Esse aplicativo aqui Tu pode estar usando Pra tu ter Pegar as skins E colocar no direto No teu A manguia de celular, beleza? Com um PC, beleza? Depois eu vou estar procurando Um aplicativo aí Pra gente estar fazendo isso Direto no celular, beleza? Mas Como eu falei Vocês podem estar pegando Esse aplicativo aqui Usando essas skins E botando direto no seu mod, beleza? Então é isso aí, doido Gostou do vídeo? Larga o like Compartilha Comenta o que vocês achou Comenta aí O que vocês achou Dessas novas skins Desse aplicativo Se vocês quiser Que eu traga mais aplicativos Pra estar criando skins Comenta aí embaixo É nóis E fui Valeu